Mais ônibus e também maior segurança nos terminais. Esses são pontos recomendados pelo Ministério Público para que possam entrar em vigor os aumentos das passagens pleiteado pelo transporte coletivo na capital e também na região metropolitana. O prazo está correndo e o repórter Marcílio Velasco foi saber o que o usuário acha dessas sugestões apresentadas à CMTC. Mudar a realidade do transporte coletivo de uma hora para outra, assim como num passe de mágica. Será que é possível? Eu acredito que não. Depois de muito analisar, o Ministério Público identificou os quatro principais problemas enfrentados por quem utiliza o transporte coletivo todos os dias. Superlotação, falta de pontualidade, insegurança e falta de manutenção dos veículos e nos terminais. O Jornal do Meio Dia mostrou o absurdo de uma passageira que precisou abrir o guarda-chuvas dentro do ônibus. para escapar de uma goteira, tudo registrado pelas câmeras de um celular. Andar de ônibus em período chuvoso é sempre uma aventura. E os problemas não param. Com tanta violência por aí, pegar ônibus só com a proteção divina. Eu entro no ônibus rezando e desço no ônibus rezando. A bolsa agarrada junto ao peito é sinal de que a passageira ou tem muito medo ou já foi vítima de bandidos. Já fui assaltada várias vezes e já fiquei sem bolsa, fiquei sem nada, sem nada. Nem segurança, nem conforto. Se entrar no ônibus do transporte coletivo já é um sofrimento, imagina ficar esperando muito tempo para conseguir chegar ao destino desejado. Muito tempo esperando. A população sabe bem o que precisa ser feito. Pelo menos o ônibus tem pelo menos 20, 20 minutos, 10 minutos. É isso que o Ministério Público quer. A recomendação é aumentar cinco ônibus em cada uma das 23 linhas alimentadoras e mais nove nas de ligação entre os corredores, entre as seis e as nove da manhã e das cinco da tarde às oito da noite. A segurança nos terminais também deve ser reforçada, com vigilantes e também organizadores de fila. Se eles cumprirem, será reajustada sim. Só que, no final da recomendação, eu recomendo que a CMTC continue fiscalizando o tempo inteiro as empresas justamente para que não ocorra esse fato. Cumpre-se, daí um mês, dois meses, para de se cumprir uma coisa ou outra. Dez dias, esse é o prazo que as empresas têm para mudar essa realidade aqui. Não pode haver tumulto para entrar nos ônibus e lá dentro também não pode haver superlotação. Só depois disso é que as empresas vão poder aumentar o valor da tarifa. Pode aumentar a passagem, mas os ônibus acho difícil. Olha, sobre a recomendação do Ministério Público, a CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, informa que vai estudar a melhor forma de cumprir a exigência do Ministério Público, também de melhorias que abrangem o sistema de transporte coletivo aqui da Grande Goiânia. Bom, está aí a resposta, né? Agora o que eu fico pensando é o seguinte. A CMTC existe para quê? Para fiscalizar e para dar um transporte de qualidade para o usuário aqui da Grande Goiânia. Agora é preciso que o Ministério Público entre na situação recomendando que sejam colocados mais ônibus em horários de pico, que sejam comprados mais ônibus também para colocar em toda a frota? Será que é preciso isso? Está certo, é papel do Ministério Público, mas antes de qualquer coisa, é fundamental a participação e é uma responsabilidade da CMTC que não está fazendo o seu papel. E o povo está bem descrente, viu, de que essa melhoria vai acontecer aí antes do aumento da passagem.